Primeiramente, esteja com seus documentos em mãos. Opa! Depois, se certifique que está com senha correta. Uhum. Um. 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 O candidato possui alguma deficiência, se você possui. Em que escola o candidato cursou em escola de rede pública durante todo o ensino médio. O candidato é professor da rede. Se for um professor de rede pública, com magisteriado, você tem que colocar. E o quinto, se possui vínculo acadêmico e matrícula ativada ou trancada. Se você já concluir algum tipo de curso superior. E depois clica declaro e prossegue. Declaro ser brasileiro nato naturalizado e não ter nenhum nível superior. Autorizado pelo MEC divulgar nas minhas notas e questionários socioeconômicos. Até a próxima. Nesse próximo aqui, vai estar o seu, né? Primeiro vai estar com o seu grupo familiar, com sua renda. Com você mesmo, como indivíduo. Você ganha quanto? Se você for desempregado e não tiver nada na carteira de trabalho. Eu acho que mesmo se você tiver, for uma iniciativa privada sua, é só não declarar isso aqui pra ele. Aí passa pro outro familiar. Se sua irmã, os irmãos tem algum tipo de renda, você inclui. Se eles não tiveram, você vai preenchendo. Quanto mais irmãos e irmãs, melhor ficar pra... Você entrar num curso 4 passagem ou interestadual. Se você mora em Jopessoa e quer fazer um curso em Recife, você vai pagar R$80,00 todo dia. E de volta R$40,00 pra entrar.